Na avenida, os ipês estão todos floridos. O contraste entre todas as cores e o amarelo produz um efeito hipnotizante para os olhos. Quem está acostumado a passar pela avenida Conde Ribeiro do Vale todos os dias, nesta época, aprecia a florada dos ipês do início ao fim. E não há correria do dia a dia que impeça a contemplação da natureza. Eu sempre aprecio. Parar, dar uma olhada e achar e contemplar a beleza que Deus fez, né? O ipê amarelo é uma das árvores brasileiras mais conhecidas e não há dúvida de que seja também uma das mais belas. Esse, por exemplo, que está aqui atrás, essa beboa, esse ipê amarelo paulista, o ipê amarelo do cerrado, ele é sim, ele é nativo. Agora, alguns outros não. Os da grande avenida, por exemplo, aqueles ipês roxos, me parece que eles são nativos da Costa Rica, não são nem do Brasil. Então, o ipê é uma árvore comum toda na América Central, da América do Sul, ele é meio comum. Algumas espécies são endêmicas, ou seja, só ocorrem em algumas regiões, como é o caso desse ipê que está atrás de mim, que ele é nativo da nossa região. Ainda segundo o biólogo, essa florada que encanta aos olhos faz parte do ciclo vital dos ipês. A flor, ela está mostrando para o agente polinizador, que pode ser inseto, pode ser beijaflor, para algum agente polinizador que a árvore está pronta para reprodução. Então, ali você tem o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, então o agente polinizador vem através do açúcar, pega o pólen e transfere o pólen até o aparelho reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação e aí vai haver a formação do fruto e da semente. Existem várias espécies de ipê amarelo e cada uma apresenta um porte diferente. Tem mais de 15 espécies de ipês amarelos. Tem ipê amarelo anão, tem ipê amarelo do serrado, tem ipê amarelo paulista, tem ipê amarelo do brejo, da casca grossa, da casca fina, então você tem muitas características esse nome. São tantas flores que os galhos chegam a ficar pesados. As que chegam ao chão formam um tapete natural e as flores caem até mesmo sobre os carros estacionados. Eu acho maravilhoso, é uma obra-prima de Deus que engrandece muito a beleza da nossa cidade. Eu acho que todas as pessoas deviam plantar um pé de ipê amarelo, é muito lindo. Na realidade, muita gente pensa que o pau-brasil é a árvore símbolo do país e não é. A árvore símbolo do país é o ipê. O ipê que simboliza o nosso país. Na reta final do inverno, a florada dos ipês antecipa a beleza da primavera que começa só em setembro. Esse amarelo inspirador transforma a paisagem urbana. Tem ipês que podem levar de 4 a 8 anos para estar com um porte de 4 ou 5 metros para ter a florada. Já o ipê do cerrado, ele tem um crescimento mais lento, apesar de não passar dos 4 metros de altura. Então ele cresce mais lentamente. Os ipês provenientes da Mata Atlântica tem um crescimento um pouco mais acelerado. E como uma árvore símbolo do Brasil, o ipê precisa ser preservado no campo e na cidade. Na cidade, eu acredito que a quantidade de ipê tem aumentado bastante. Mas na natureza, em estágio nativo, em função do desmatamento, infelizmente está aumentando no nosso país. Então eu acredito que nas áreas naturais, ele vem diminuindo bastante. Nas cidades, ele vem crescendo. Nas cidades, ele vem crescendo. Legenda Adriana Zanotto